Fui uma roçada por baixo hoje, uma roçada boa, eu plantei um pezinho de jaca doura ali, dia 2 foi esse, abri a valentinha aqui, até ali, pei lá do outro lado, juntei os leixos aqui, fazer daqui até lá, limpar ali, fazer aqui o sistema de permacultura, areia aqui é bem, a terra, a cor da terra, esse é mais uma areia, só o que eu vou fazer, eu vou colocar aqui, quantos bambus redondos, tubinho, não sei se esse é o nome dele, mas eu vou fazer, em vez do ferro, eu vou colocar os bambus tubinho, colocar aqui, fazer as colunas, as vicas, o baldrame, tudo com esse bambu tubinho aqui, que é esse tipo de bambu aqui, fininho, tem muito aqui ó, tem um monte ali, beleza?